Acabei de chegar em Londres Estou no quarto do hostel Não sei nem quantas camas tem aqui Um monte Olha aí Eu achei bem legal Limpinho, tipo arejado Estou indo em direção ao Candentown Que é o bairro onde a Amy morava Escuta o que está tocando nessa loja A foto da Amy Ele não era Conta como é o nome desse bar aqui Então vai Como é o nome desse bar? Inclusive a Amy Minha moita pra cá Aqui era onde a Amy ficava Bebia e ficava bebo Então é você, e aí? Um oi pra galera aí Oi galera, estou no Candentown Candentown Como que fala? Diga oi Sabe uma coisa que eu não estou aguentando É o povo dirigindo do lado direito Gente, eu não aguento, me dá agonia Eu acho que eu ia me confundir muito se eu tivesse que dirigir aqui Estou eu aqui andando no Piccadilly Square E acho um fã, guys Fui abandonando aí aí Eu vim, fui andando Sem saber Reto, reto Sair aqui Que é um Que chama San San James Park Royal Park Alguma coisa assim E daí ali, ó É o London Eye Estou de costas pra ele E eu estou bem embaixo Do famoso Aí ele London Eye logo ali Welcome to the EDF Energy London Eye É o que o Shakespeare fez conversas? Não, mas acho que é um Não, ele queimou É, porque o primeiro que ele fez queimou Quando ele estava fazendo Pegou fogo Uma peça I'm able to reach it And I can reach it Okay Você conseguiu Queria uma Queria uma Uma tortilha Um burrito Mãe 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 Tchau Tchau Mãe Fala oi pra câmera Fala oi pra câmera Fala oi É novinho Agora a gente vai tomar uma aqui no cu Calma gente, é só o nome do plano E essa é a Abbey Road galera A capa do disco do Beatles Todo mundo querendo atravessar e tirar foto É mó difícil O tour do rock acabou Foi muito legal O último lugar que ele passa é um É onde os Beatles tocaram pela última vez Daí ele conta a história de como foi E tal Que aí veio a polícia Tipo, deu mó confusão Aí eles desplugaram os instrumentos deles E daí acabou Tipo, foi o fim do Beatles lá O guarda de mentira Tipo, foi o fim do que 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 o fim do Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal